Com a difícil tarefa de responder se a Aninha do HB20 joga no time dos ricos e se um banqueiro brasileiro pode jogar no time dos pobres. Afinal, a promessa de pacificação e harmonia do Brasil feita por Lula durante a campanha eleitoral parece que ainda não foi colocada em prática. Ontem, durante a posse de Aloysio Mercadante no comando do BNDES, o presidente insistiu na narrativa do nós contra eles ao afirmar que os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília foram uma, abro aspas, revolta dos ricos que perderam as eleições. Fecho aspas. E aí, Holiday? A Aninha do HB20 é a nova magnata do povo brasileiro e a Neca Setúbal é a mãe dos pobres? Você já ficou devendo dinheiro para o banco dela, Holiday? Boa tarde, boa tarde a todos aqui da bancada e boa tarde a todos que nos acompanham. Chega a ser quase uma piada esse comentário do Lula por diversos motivos. Primeiro, e antes de mais nada, é sempre deixar claro a condenação aos atos de 8 de janeiro. A gente sempre precisa repetir isso para deixar claro que não compactuamos com esse vandalismo. Mas as pessoas que estavam ali eram claramente pessoas humildes. Foram pessoas que foram em caravanas de ônibus, inclusive organizaram ali caravanas. Uma das vertentes de investigação do STF é, inclusive, como essas pessoas conseguiram alimentação, como que elas conseguiram se sustentar ao longo dessas manifestações ou nos acampamentos em frente aos quartéis. Então, só isso já desmontaria todo esse discurso do Lula. Mas a ironia mesmo do Lula dizer da revolta dos ricos em relação à sua eleição está no fato de que foi justamente no governo dele onde os ricos ficaram mais ricos. Foi durante os governos de Lula e Dilma que os bancos tiveram os seus super lucros. Nunca antes na história do país, para parafrasear o presidente da república, nunca antes na história do país os bancos lucraram tanto como nos governos Lula. E curioso ainda ele dizer isso justamente na posse do presidente do BNDES, que é um banco que destinou mais de 300, quase 400 bilhões de reais para empresas amigas do rei. Não vamos nos esquecer do curioso caso dos campeões nacionais. A Ike Batista, por exemplo, que foram financiados com bilhões, rios de dinheiro. Ai, que loucura! Aí sim, retirados da mão dos pobres por meio de impostos para financiar negócios de pessoas ricas, mas não de quaisquer ricos, daqueles ricos que tinham relacionamentos próximos com o presidente da república ou com seus ministros ou com seus amigos. E aí, Rodolfo Maris, os pobres, nós estamos vivendo agora a revolução dos pobres e agora chegaram ao poder de novo. É engraçado porque ele gosta de falar uma frase, esse discurso não agrega, para quem precisa pacificar não agrega, não agrega nada, não agrega nada. Aí começam aquelas coisas, você vai em rede social, principalmente no Twitter, que eu chamo carinhosamente de tu-Hitler, porque as pessoas ali têm uma verba de raiva e ódio e ressentimento. Aí as pessoas ficam assim, falam assim, é pobre, se acha rico, volta na direita. Você vê, as coisas mais degradantes no campo da argumentação são ditas ali naquele campo. Isso não agrega em nada, ainda mais quando ele diz, o rico, eles não gostam de ver o pobre no aeroporto. E o Lula não gosta nem de aeroporto ver, né? Porque ele não viaja de voo comercial desde... Eu nunca vi ele viajando de voo comercial, o Rodolfo. É, e você colocou na sua abertura, aliás, boa tarde, para a Vinata e a nossa audiência, você colocou na abertura a Aninha do HB20. Se ela for considerada Nova Rica... Coitada da Aninha. Então, coitado do Rodolfo também, que tem um HB20. Eu vou entrar na mesma lista. Para quem não sabe, é só para não perderem, né? Que foi um meme na época das eleições, que eu gosto de fazer com a vozinha, né? A moça que postou isso, e virou, viralizou, foi para o Instagram, foi para tudo quanto é lugar. A minha amiga minha, que tem um HB20 financiado, ela não vota no Lula porque ela tem medo do comunismo. Mas a Neca Setúbal, que é dona do Itaú, vota. É para quem não sabe, é por conta deste meme. Meme, e virou esse meme, né, cara? Mas, enfim, a notícia é para dar risada, porque cada vez que o Lula abre a boca, ele consegue disseminar de novo o nós contra eles, o nós contra eles, o nós contra eles. A gente só está vendo mais um episódio do que está por vir, pra Vinata. Porque agora com o Luiz Mercadante no BNDES, essa narrativa de que o pobre vai deixar de ser pobre, vai ganhar mais força. Mas, infelizmente, não vai dar em nada, porque não vai sair do papel. O doutor Renato Ribeiro, você acha que o Lula, ele ainda não se adaptou a essa era digital que a gente vive? Porque antes ele falava isso, não tinha print, não tinha YouTube, quando ele foi eleito a primeira vez. O YouTube começou no Brasil, pra quem não se lembra, em 2007, se não me falha mesmo. Ele ganhou força em 2011. E ele saiu da presidência em 2010. Não existia essa coisa das informações, elas ficarem sempre pululando. Então, você acha que ele ainda está acostumado? Ele ainda não percebeu que tudo que ele fala hoje vai ser comparado com tudo que ele falou antes por qualquer pessoa? Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os meus amigos aqui na bancada. Eu acho que é o seguinte, Pauvinato, sendo muito sincero, o Lula, e é um fenômeno que nós vemos na política, até semana passada eu e o Rodolfo estávamos falando sobre isso, o Lula, ele é um comunicador, ele é um político habilidoso, e como um político habilidoso, ele sempre traz narrativas. Então, e acaba falando algumas coisas que não faziam sentido, como essa questão dos ricos contra os pobres, dos pobres contra os ricos, essa coisa toda, né? Mas ele tenta com isso, e essas palavras elas não são ao léu, elas são pensadas, ele tenta com isso manter a militância engajada. Assim como o Bolsonaro vinha com aquelas frases absurdas do imbrochável, do imorrível, imatável, não sou coveiro, etc. Então, eu entendo que é assim, eu não concordo com a frase do presidente, só que eu entendo que dentro do contexto político que ele está inserido, ele está falando para os seus, e falando para os seus, isso faz muito sentido. Não é à toa que ele ganhou três eleições para o presidente assim. Claro, mas sabe o que mais me deixa assim? O Renato trouxe, Carol, uma comparação interessante. De fato, o Bolsonaro falava aquele monte de coisa, do imbrochável, era um monte de abobrinha, né? Porque se ele fizesse o silêncio introspectivo que ele faz atualmente, está fazendo desde novembro, aliás, talvez ele tivesse ganhado a eleição. Isso é um fato. Mas agora, o Lula, ele sempre falou isso na eleição, né? No 2002, quando ele ganhou a primeira vez, 2006, quando ele foi reeleito, ninguém tinha smartphone. Não tinha, né? Acho que nem o iPhone, se não estava na versão 1, se existisse. Acho que foi em 2006. 2006, 2007. Alguma coisa assim. Mas assim, pouquíssima a gente tinha. Eu saí da faculdade de direito em 2007. Eu não tinha laptop. A gente ia trabalhar, tinha lá, né? O PCzão de aquela caixa de tubo. E olha que eu trabalhava no Linklater. E não era laptop, não. Então, assim, ninguém tinha esse acesso fácil. Eu fui ganhar meu primeiro Blackberry. Isso já era, acho que, 2008, alguma coisa. E como somos contemporâneos de faculdade, na mesma faculdade, nós tínhamos o Yahoo Groups. Exatamente. Pois é. Era o Yahoo Groups e o Xerox ali da... Isso. O Xerox ali da faculdade de direito. Exatamente. O Xerox ali da Benjamin Constant, que salvava. E os meus cadernos ficavam sempre no Xerox. Só Xerox. Sim, sim. Eu fazia academia. A letra era mais bonita. Então, assim, antes ele podia falar e sair impune. Hoje, toda informação é passível de checagem no mesmo momento. É. Porque, de um lado, tem o Bolsonaro que fala besteira. Mas, assim, é besteira, besteira. Agora, o Lula fala coisas... São coisas que conflitam com números, que conflitam com situações. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos aqui da mesa e a vocês que nos acompanham. Eu concordo com o Renato, quando ele fala que o Lula, ele está falando para os seus, como o Bolsonaro fez. Só que aí tem uma pequena diferença. Eu entendo que... Quando o Bolsonaro falava essas besteiras, também dava uma mexida no mercado, outras besteiras. Mas, agora, com as besteiras grandes que o Lula está falando, essa disseminação de ódio e ficar falando de taxa de juros que o BC tem que mexer e querer se enfiar em tudo que é assunto, ele mexe com o mercado, sim. Tem uma implicação importante aí no futuro das pessoas, né? E a gente... Acho que ele esqueceu, né? Quando ele fala isso, faz essa disseminação do ódio, acho que ele esqueceu dos economistas riquíssimos e referência no país, inclusive do liberalismo, que fizeram o L durante a campanha, que apoiaram a sua campanha. Acho que ele esqueceu da Montblanc que ele assinou ali, que não foi um país comunista que desenvolveu aquela Montblanc, né? E nem existia no Piauí em 80 e pouco. E nem existia no Piauí. Seria muito bom que existisse, né? Mas as políticas que a gente teve até agora fazem com que não exista. E outro ponto também, ele esqueceu do sapato da mulher dele, que vale mais de 5 mil reais, 6 mil reais. Então, assim, ele faz um culto à pobreza porque ele quer falar para os seus, isso é notório, mas isso tem uma repercussão muito negativa no país, né? A gente vai falar de outros temas aqui, principalmente do Banco Central, que mexe diretamente no bolso do mais pobre, porque mexe no câmbio, mexe na inflação, as coisas que ele fala. Então, ele está querendo realmente virar... O Lula 3 vai ser aquela história de 1 a 2, né, Pavinato? É, e essa questão que é a principal, né? A gente não consegue pacificar o país, que é a missão que ele se atribuiu, né? Porque se nas eleições teve um candidato que se propôs a unificar o Brasil, foi ele. Então, ele se propôs a isso. Uma coisa é um candidato que não se propôs a tal coisa, continuar falando as groselhas dele e jogando só para o público dele. Eu acho que o mais gravoso, o mais danoso é você fazer esse tipo de discurso, mas rotular esse discurso como um discurso de amor. É você esvaziar o significado de uma missão. É você fazer uma coisa dizendo que faz outra. E tem um negócio também, Pavinato, na oratória do Renato, que quando ele fala que o Lula discursa para os seus, ele deixa bem claro que ele só tem um tipo de povo. Ele só está governando ali para o povo da esquerda. Só para o povo da esquerda que votou nele. Mas ele tem que ser, ele tem que comandar um país inteiro. E quando ele coloca a narrativa de que, ai, foram as golpistas, foram não sei o quê, não sei o quê, cara, ele começa a distinguir para quem ele quer direcionar a política dele. Ou a gente tem que considerar a elite que lucra muito, como a elite dos banqueiros, uma elite satisfeita com um discurso meramente vazio. Mas ele não pode colocar, rapidamente, desculpa, ele não pode colocar, por exemplo, no ato do dia 8, colocar que pessoas ricas foram quem invadiram, ou pessoas ricas que estão por trás disso, sem ter uma prova. Ele coloca de novo, culpa na galera que votou no Bolsonaro. Ele sempre dá um jeito de falar do Bolsonaro, do Bolsonaro. Ele nunca apresenta uma solução ou segue a vida para a frente. Ele sempre vai colocar as teorias dele, sempre de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Aí, outro dia, eu estava conversando com você. É o que ele fez com o FHC. Eu estava conversando com o cientista político, que falou a mesma coisa. Ele falou, mas calma, nós só temos 30 dias, era 30 dias de janeiro, desse atual governo, ele vai continuar falando do Bolsonaro. Cara, até quando ele vai continuar falando? Mas até se ele foi reeleito, ele continua. Até a Dilma falava da herança maldita do FHC. O mais interessante disso tudo é que, durante a campanha, havia uma expectativa de que o Lula que assumisse agora seria um Lula diferente. Isso é, seria um Lula que, de certa forma, não iria ficar nessa polarização, seria um Lula pacífico, e economicamente seria mais parecido com o Lula 1 ou o Lula 2. Mas, quando ele faz esses discursos, e nós vamos falar aqui também dos ataques que ele tem feito ao Banco Central, ou da demonização que ele tem feito das privatizações, ele, na verdade, está se transformando em uma espécie de Dilma III, mas também trazendo, digamos, opiniões absolutamente fora da realidade do século XXI. Essa tentativa de jogar pobres contra ricos é justamente essa luta de classes que Marx pregou na sua teoria lá do Capital, e é aquele socialismo antigo que já não deu certo. É o socialismo da União Soviética, é o socialismo de Cuba, é o socialismo da Venezuela. Quer dizer, Lula não se modernizou ao longo desse tempo. Tentaram vender um Lula moderno, que acabou não se concretizando aí depois das eleições. Justamente o contrário. É um Lula que quer polarizar, que quer radicalizar cada vez mais. A gente pode perceber, Holliday, que essa polarização continua em todos os ministérios. O Ministério do Trabalho prega a mesma coisa, prega essa mesma divisão partindo do princípio que o povo trabalhador, o proletariado, não sabe se defender sozinho, não sabe assinar um contrato independente com o empregador. Então, isso vai se disseminando. E outro ponto relevante que o Pavinato destacou aqui é se parece que o Lula não está no mundo das redes sociais ainda. Na verdade, a esquerda demorou muito para conseguir entender como é que funcionam as redes sociais. Essa última campanha, até que eles melhoraram um pouco, pegaram influenciadores independentes, se a gente gosta ou não. Eles estão tentando se encaixar nesse mundo das redes sociais. Fizeram o tal do Gabinete do Amor, para disseminar o que o governo... O Gabinete do Amor, para mim, é drive-in. Esse é o duro. E... Drive-in. É nesse nível. Eu acho que só sai coisa desse tipo de lá. E eles fizeram isso. E tem muitas transações. Muitas transações. Essa foi boa, hein? Opa! No Gabinete do Amor. E eles estão tentando, com esse gabinete, fazer uma comunicação mais jovem, chamar influenciadores, para disseminar o que o governo está fazendo, chegar numa camada da população que não consegue atingir ainda, porque eles ainda falam com aquele eleitor petista, mais antigo, entendeu? Que não é a população brasileira de hoje. Então, a gente vê aí, Lula está no passado.